Olá! Tudo bem, tudo bem? Obrigada por estar aqui nesse ASMR de hoje. Para quem gosta, somos olhados pirulitos. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se inscreve no canal, se inscreve no favor. Então, vamos lá. Perulito, perulito, perulito. Perulito, 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 perulito. Amor, de amor, amor. Perulito, 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 perulito. Perulito, peruito, perulito. Tchau. 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 Pessoal, desculpe se tiver algum barulhinho de fundo. Tchau. 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 Tchau É muito bom. O que é isso? Somos molhados Molhados Molhadas, molhadas Espero que tenham gostado do vídeo Beijo, beijo Beijos, 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 beijos Beijos, beijos, beijos E até a próxima